Já estamos ao vivo, vamos chegando, vamos chegando a mais uma live ao vivo para tirar nossas dúvidas. Ajeitando aqui por enquanto. Olá, sejam todos bem-vindos, espero que estejam me ouvindo bem. Estão me ouvindo? Se alguém puder falar alguma coisa. Tudo bem com vocês? O som está bom? Bom, vamos lá então. Gostaria então de desejar boas-vindas a todos. Essa é mais uma live, a segunda live. Tá certo, obrigada. Essa é mais uma live do curso Primeiros Passos no Violão para a Terceira Idade. Um curso, um projeto que foi contemplado pelo edital da Fundação José Augusto, através da Lei Aldir Blanck. Então, sejam todos bem-vindos. O projeto é para as pessoas acima de 50 anos, mas todos estão convidados a assistir as aulas e aprender esse instrumento maravilhoso, o violão. Estou achando que está travando um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Ok, qualquer coisa vocês me avisem, tá? Então, essa live... Deixa eu só... Estou um pouquinho incomodada com a minha câmera aqui. Acho que assim está bom. Então, essa live, ela é referente às aulas 3 e 4 do curso, tá? Lembrando que as aulas, elas já estão disponíveis. Elas estão gravadas e elas estão, então, disponíveis Tanto neste Instagram da Clavicorda Neste Instagram da Clavicorda E também está disponível no canal do YouTube Bárbara Matiusi, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida Vou até colocar aqui como escreve meu nome Que algumas pessoas têm alguma dificuldade Bár... Nossa, não estou chegando nada Bárbara Matiusi Vamos ver se deu... Se é assim... Pronto Esse é o meu canal, tá? Do YouTube Então, lá também tem as aulas Essa live também vai ficar gravada Vai ficar registrada Quem ainda não assistiu as aulas Estão disponíveis as aulas 1, 2, 3 e 4 Também está disponível a live 1 Que foi referente às aulas 1 e 2 Então, na live A proposta da live é tirar dúvidas E comentar um pouco Também fazer um resumão Das duas aulas que foram postadas na semana Então, essa live de hoje É referente às aulas 3 e 4 Que estão lá postadas Também, se alguém quiser fazer parte do grupo Do WhatsApp O link está lá na bio Se alguém não souber onde fica Depois me procura Mas é ali Assim que você abre a página do Instagram Vai estar ali um link Aí você clica no link Que você vai ser direcionado automaticamente Para esse grupo do WhatsApp Nesse grupo do WhatsApp Eu envio o material do curso Então, são as apostilas Se alguém não tiver ali Como estudar o violão Como estar com o violão o tempo todo E tiver só um tempinho para dar uma lida Ajuda bastante no aprendizado É um curso básico De violão Começando lá do zero Até um nível básico Como são aulas gravadas Então, você pode assistir A hora que você quiser Quantas vezes você quiser Porque Digamos que O aprendizado A aprendizagem de cada um É única Então, cada um vai aprender Num tempo determinado E uma coisa que eu digo É assim Não tenha pressa Não tenha pressa em aprender Façam tudo Da forma mais Consciente que você puder Sempre lentinho Tentando absorver Todo o conteúdo ali Praticando também Porque o violão O aprendizado do violão É algo que vocês vão aprendendo Aos poucos Aos poucos Eu vou ali inserindo Uma coisa nova E o ideal, claro É que você pratique Antes Tudo que foi passado Pra que quando chegar Nesse conteúdo novo Você não tenha Tanta dificuldade assim E eu garanto Que se você praticar Um pouquinho por dia Você consegue Aprender de forma mais fácil Tá? Vamos lá Algumas dúvidas Então Que ficaram Da live anterior E consequentemente Também das aulas Né? Eu vou responder aqui E depois eu vou passar Um resumão Das aulas 3 e 4 Tá? Vou tentar ser um pouquinho Mais objetiva hoje Porque na live anterior Na live passada A hora simplesmente Correu Né? Então eu vou Vou tentar ser um pouquinho Mais objetiva Se alguém tiver alguma dúvida Pode colocar aqui Nos comentários Tá? O objetivo é esse mesmo Que a gente possa Conversar Sobre Sobre o violão Sobre esse aprendizado Tá ok? Então Fiquem à vontade Então vamos lá Algumas pessoas Falaram comigo Sobre a questão Da dificuldade Do ritmo É E aí Algumas pessoas Chamam de ritmo De batida É o que a gente faz Aqui na mão direita Né? Então Muitas pessoas Têm essa dificuldade Mesmo Porque Falta um pouco De coordenação Pra gente Quando nós estamos Iniciando Essa dificuldade Do ritmo Ela é normal Tá? E aí uma coisa Que eu aconselho É o seguinte É você Prestar bem atenção No ritmo Que é a música Por exemplo Na aula 3 Eu falei sobre o baião Né? Então eu ensinei Esse ritmo O baião A partir da aula 3 Eu ensino mais Ritmos novos Né? Então eu falei Sobre o baião O baião Pensando assim Numa forma simples De executar ele Seria isso aqui Ó Eu vou bater aqui No violão Tentando fazer O ritmo Que ele é Tá? E depois eu vou Fazendo o violão Como eu ensinei No curso Então seria isso aqui Ó Tentar manter Aqui um timbre Diferente Então quem é meu aluno Sabe que eu gosto muito De colocar Sílaba Nos sítimos Né? É Eu coloco O som No que é De quando vai pra baixo De quando vai pra cima Né? De quando a mão vai pra baixo De quando a mão vai pra cima Então eu costumo utilizar Muito o som É Então Esse ritmo baião Que eu fiz agora Que foi É um ritmo É um som Que tem que entrar Na sua cabeça Né? E aí o que eu diria? Repita isso Várias vezes Tenta fazer comigo Na aula Eu faço Várias vezes Esse ritmo E no violão Eu fiz assim Esse mesmo ritmo Que eu fiz agora Batendo no violão Eu fiz assim Fiz deslizando o dedo De cima pra baixo Então foi isso aqui Bate Que foi o mesmo ritmo Que eu fiz Quando eu bati no violão Tchau Então Esse ritmo Tem que entrar Na sua cabeça E você tem que Passar o seu dia Falando Tum Tum Tchau Tum Tum Tchau É uma forma Tá? De você absorver Esse ritmo Outros ritmos Que a gente utiliza Na aula 4 Eu falei também Sobre a guarânia A guarânia Já é um ritmo Um pouquinho diferente O que a gente faz Na guarânia São 5 movimentos E aí Quais foram Os movimentos Que eu sugeri Intercalar Entre Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Então foi 5 Né? Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Só que eu fiz Nesse ritmo Aqui Lembra que eu falei Que eu gosto De colocar Som No ritmo Então Esse ritmo Da guarânia Eu utilizo Na verdade Assim Pra qualquer ritmo Né? Mas eu utilizo Sempre o Tum Pra baixo E o Tá Pra cima Então Tum Tá Né? Então o que que eu fiz? Esse é o ritmo Da guarânia Também É Fica cantando Esse ritmo Né? Por que que a gente Pega música Tão fácil? Né? Por que que a gente Memoriza Decora as músicas Tão fáceis? Porque elas estão Na nossa cabeça Né? Então Você tá sempre Cantando uma música Ou uma música Da moda Não sei Que tá aí Na moda Você tá sempre Cantando Por isso que a gente Memoriza a música Fácil Você tá sempre Ouvindo Né? Então Se você consegue Cantar o ritmo Você vai aprender Você vai conseguir Pegar depois Mais fácil Né? Você vai conseguir Transferir esse ritmo Depois pro violão De forma mais fácil Com relação A direção Que a gente faz Aqui na mão Se é pra baixo Se é pra cima É... Eu deixo muito livre Se for mais fácil Você fazer tudo pra baixo Faz tudo pra baixo Se for mais fácil Fazer tudo pra cima Faz tudo pra cima O importante É que isso Fique fácil pra você Tá? Então a minha sugestão É que pra qualquer ritmo Você entenda o ritmo Você escute Várias vezes o ritmo Tenta executar o ritmo Com a boca Com palmas Com batida no violão E depois você transfere Aqui pras cordas Tá? Isso é uma forma De você Conseguir pegar o ritmo Mais fácil Quando a gente Pensa em cantar Também Tocar e cantar Aí já é uma outra história É um pouco mais difícil Tá? É um exercício De coordenação Mais difícil Do que só tocar Tem gente Que tem muita facilidade Tem gente Que tem muita dificuldade Tá? E é normal isso Então Mas é tudo prática Tá bom? Então nem se preocupe Com isso Bom De qualquer forma Se você tem muita dificuldade Com o ritmo Que muitas pessoas Têm dificuldade Com o ritmo A minha sugestão É essa Memorize o ritmo Tente memorizar o ritmo Tente cantar o ritmo Tente executar De várias maneiras Antes de você Transferir para o violão Tá bom? Essa É uma das formas Que eu acho Bastante eficaz Tá? Mas De qualquer forma É prática Tem que praticar Praticar e praticar Tá certo? E uma hora Vocês conseguem Não se preocupem Uma hora Vai dar certo Tá bom? Muito bem Uma outra coisa É Que falaram também A respeito das aulas É Com relação Mesmo ao espaçamento Acompanhamento Tem gente que ainda Não conseguiu Acompanhar as aulas Acompanhar que eu digo É assistir as aulas Mas como eu já disse Essas aulas vão ficar gravadas Então A qualquer momento Vocês podem ir lá Assistir as aulas Revisar Assistir novamente Quantas vezes vocês Quiserem Tá? E uma outra questão Também que surgiu Foi sobre a questão Do canhoto e do desto No meu curso Tudo que eu falo De mão direita Eu acho que inclusive Pra vocês O violão Ele tá invertido Aqui Né? Eu assistindo Depois eu percebi Que ele tá Como se fosse Você vendo Uma pessoa Canhota Tocando É Mas a questão É o seguinte Se você é canhoto É Você pode tocar Como destro Violão destro E aí Por que que eu falei Sobre Se você nunca Tocou na vida Tocar como Tocar como Violão destro Porque falta Coordenação Nas mãos Mesmo Tá? Então Você sendo Canhoto ou destro Você vai Você não vai ter Coordenação nas mãos Até praticar Tá? Então O violão destro Você vai encontrar Com mais facilidade No mercado Isso é uma das Das vantagens Né? Numa roda de amigos Ali numa festa Não sei Se tiver um violão Provavelmente vai ser destro Porque é mais comum mesmo Agora Se você Não quiser tocar Como destro Se você quiser Tocar como canhoto Ou se você Não se adaptou Ao jeito destro Se você acha que Falta muita Coordenação Aí você pode Inverter As cordas Do violão Tá? Mas tem que inverter Pra primeira corda Ficar lá embaixo Tá bom? Porque Tudo que eu Passo No meu curso Que eu passei No meu curso Que eu vou passar O violão É nessa disposição Tá? Essa corda Mais fininha aqui Ela tem que ficar Embaixo Então Se você é canhoto E vai tocar Num violão Pra canhoto As cordas Devem estar Invertidas Tá bom? E aí você toca Assim Mas com as cordas Invertidas Tá? Eu virei meu violão Aqui E a corda grave Ficou lá embaixo Não pode Tá? Ela tem que ficar Aqui em cima Muito bem Então Essas foram as dúvidas Que surgiram aí Ao longo da semana Tá? E vamos então Entrar agora Nas aulas Três e quatro Vou dar uma passada Aqui então Rapidinho Tá? Só lembrando Que Quem Precisa Quem quer a apostila Tem que entrar No grupo do WhatsApp E aí eu envio Todas as apostilas As apostilas Da aula Cinco Vou enviar amanhã Porque amanhã Vai sair o vídeo Da aula cinco Tá? Então eu tô sempre enviando A apostila Da aula Que vai ser postada Beleza? Bom, então vamos lá Na aula três Eu falei sobre O acorde ré Então eu ensinei O acorde ré Nós fizemos Um exercício prático Ali dos acordes É muito importante Esse exercício Sempre que você aprender Um acorde novo É importante Que você Execute Esse acorde Várias vezes Até pra você Memorizar Tá? É legal memorizar Não que você Você nunca vai Aprender Só olhando Só Imitando Você vai entender O ideal é que você Entenda Ali Então Saiba fazer o acorde Saiba que acorde Você está fazendo Porque muitas pessoas Fazem os acordes Sem saber O que estão fazendo Tá? Então É memorizar No sentido De não precisar Ficar olhando Ali pro diagrama Do acorde Tá? Então Faça o acorde Várias vezes Sempre que você Aprender um acorde Novo Faça várias vezes E faça também A passagem Entre os acordes Então por exemplo Nós lá na aula Dois Nós aprendemos Nós aprendemos os acordes Lá maior E Mi maior Estes dois acordes Nós fizemos ali O exercício prático Entre eles Lá maior Deixa eu virar Um pouquinho mais aqui Fizemos Lá maior E Mi maior E fizemos então A prática O exercício Entre eles E aí Na aula três Eu inseri Já o Ré maior O Ré maior Ele é representado Pela letra D E aí Ele é isso aqui Se você estiver Com o violão Faça comigo Acho que é mais fácil E aqui vai ficar Mais pertinho Também do que No vídeo da aula Então Dedo um Segunda casa Segunda casa aqui Terceira corda Um Dois Três Pressiona Dedo dois Que é esse dedo Do meio aqui Na segunda casa Também Só que na primeira Corda Ficou os dois dedos Aqui na segunda casa O dedo um Na terceira E o dedo dois Na primeira E o dedo três Que é o dedo anelar Na terceira casa Segunda corda Vou colocar aqui Mais pertinho Então É essa posição Tá Aí toca Para ouvir o som Sempre bom Escutar o som Do acorde Que você está tocando Isso Então esse é o acorde De Ré Maior Então é aquela coisa Faça o exercício Entre os acordes Ré Lá E Mi Ré Lá E Mi Uma dica Sempre Inverta Mude A sequência Dos acordes Tá Nunca faça Sempre o mesmo Porque Assim você vai Aprender Mesmo Você não vai ter Sempre a mesma sequência Nas músicas Então é legal Bacana ali Que você faça A sua própria sequência E como eu disse Aos poucos Você vai aprender Novos acordes E aí você vai colocando Então Vai inserindo Esses acordes No seu No seu estudo Tá Não vou ficar fazendo Esse exercício aqui De Entre os acordes Tá Tô só Revisando mesmo Se você Precisar Desse exercício Vai lá na aula 3 Que lá tá Bem detalhado Bem pausado Bem explicadinho Lá pra vocês Tá O acorde de Ré Tá Joyce É isso aqui Dedo 1 Segunda casa Segunda casa Tá aqui Terceira corda 1 2 3 Pressiona Aí o dedo 2 Que é esse dedo do meio Aqui Segunda casa Também Primeira corda Pressiona E o dedo 3 Que é esse dedo anelar Terceira casa Segunda corda Pressiona Aí deixa os 3 aqui E toca Tô deslizando aqui O meu dedo De cima pra baixo Tá Lembra que eu disse Que duas informações São muito importantes Que é A casa Então a gente sempre conta Da esquerda pra direita Não sei se tá aparecendo Da esquerda pra direita Pra vocês Mas é da mão do violão Em direção a boca Tá Em direção a boca Então a gente conta Daqui Pra cá A primeira casa Segunda Terceira Quarta Quinta E assim por diante E a segunda informação É com relação As cordas Que nós contamos Sempre de baixo Pra cima Tá Os acordes Eles são isso É a combinação De corda E casa Tá E aí a gente tem Várias combinações Consequentemente Vários sons Tá Que formam Então os acordes Muito bem Então faça esse exercício Entre o ré O lá E o mi Tá Mude ali a sequência O que for mais fácil Pra você É Faça várias vezes Se tiver uma passagem Um pouquinho mais difícil Repita essa passagem Lembre-se Nunca vocês podem Deixar dois dedos Numa corda só Tá Não vai funcionar Não pode Dois dedos Numa corda Se tiver dois dedos Numa corda só Por exemplo Isso aqui ó Tô com dedo um E dedo dois Na mesma corda Na corda três Não funciona Tá Não pode Tem alguma coisa errada Pode Na mesma casa Tá Pode na mesma casa Pode colocar Em todas as cordas Que conseguir Inclusive Só não pode Na mesma corda Beleza Muito bem E aí então Eu ensinei O ritmo Do baião Né Eu fiz aqui No comecinho da aula Pra quem não tava É isso aqui ó Vou executar então Sem colocar aqui Nas cordas Depois eu venho pra cá Tá Então ó Lembrando que esse ritmo É um ritmo simples Do baião Tá Isso Espero que vocês Dormam com esse som Do baião É Quando a gente Vem aqui pro violão Eu faço O tum Pra baixo E o tchá Uma batidinha Tá Então isso aqui ó Tchá 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 E aí você Você pode Juntar depois O acorde Com o ritmo Do baião Né Com a batida Tem gente que chama De ritmo O tchá A gente chama De batida Tá Então aqui eu vou Falar ritmo Ou batida Mas é o que a gente Faz aqui na mão direita Então você pode Por exemplo Pegar uma sequência Vou pegar a sequência Que eu falei aqui Ré Que é esse acorde Novo Dessa aula 3 O lá E o mi Tá Esse acorde lá E mi Foram os acordes Que nós vimos ali Nas primeiras aulas Então Posso fazer com esse ritmo Eu não vou conseguir Pegar todo o violão Deixa eu ver Se eu vim mais pra trás Se ajuda Acho que sim Ó Então Tchá Tchá Aí eu venho pro lá Tchá Tchá Mi Tchá Tchá Vou voltar pro ré Tchá 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 Tá bom? Podem fazer isso também Podem mudar ali a sequência É uma sugestão assim É uma dica de ouro Ficar mudando a sequência Tá Vai ajudar bastante Muito bem E depois eu passei Uma música A música Asa Branca A música Asa Branca De uma forma bem simples Ela vai ter esses três acordes Ré Lá E Mi Né? A música também tá no material de apoio Se alguém quiser vai lá Pede pra Entra no grupo Eu envio E tá bem explicadinho Eu coloquei Deixa eu ver se eu consigo aqui trazer pra vocês Eu coloquei É Pronto Um risquinho embaixo Né? Um Um tracinho embaixo Da sílaba Né? Da Da sílaba que a gente tem que trocar o acorde Então vocês vão perceber que Por exemplo Começa a música Começa com lá Quando Lhei Nessa sílaba Lhei Da palavra Olhei Eu coloquei um risquinho Né? Eu sublinhei Essa sílaba Pra mostrar Que é nessa sílaba Que a gente vai ter que começar a tocar Né? Então seria Quando Lhei Lhei A Terra Aí No DEM Da palavra Ardendo Também tem um risquinho Que é na Na sílaba Né? Na sílaba DEM Da palavra Ardendo Tá sublinhado Porque a gente vai mudar ali Pro Ré Né? Então Quando Lhei A Terra Terra Ardendo Tá? Então Basicamente é isso Tá? Não vou passar aqui ela toda Ela toda também está no vídeo Da aula 3 Então Tá toda sublinhada ali Toda Onde Exatamente A gente tem que Trocar o acorde Onde a gente tem que tocar O Uma Uma das dificuldades Uma das dificuldades Também que as pessoas têm É de tocar e cantar Né? Eu comentei aqui Sugestão Só toque primeiro Depois Você tenta colocar A melodia Né? A voz É Porque O que a gente toca É diferente do que a gente canta Né? O ritmo que a gente toca É diferente do ritmo Que a gente canta Então Realmente É um exercício De coordenação Então Minha sugestão É Quem estiver Acompanhando O vídeo Ali Comigo tocando Faça só com o violão Depois Que tiver Depois que o violão Que a passagem dos acordes Já estiver ok Tudo resolvido Aí você vai lá E coloca a voz Tá? Mas por enquanto Só violão Uma hora Vai dar certo Vocês vão ver Pode ter certeza Tá? Muito bem Se alguém tiver Alguma dúvida Pode falar Tá? Vou pra aula 4 Eu tô aqui com a minha Tô olhando pra cá Que eu tô com a minha cola Com a minha colinha aqui Tá? Tô com a apostila aberta aqui E E aí tem o conteúdo Tô me baseando por ela Pra não perder nada Por aqui Vamos lá Na aula 4 Eu ensinei mais dois acordes Então ó Mais uma vez Se você Não praticou os três acordes primeiros Ali Né? Das três primeiras aulas Vai ficar cada vez mais difícil Então gente Tem que praticar Tem que entender como funciona ali A montagem dos acordes Porque se você Aprender a ler os acordes O diagrama Não sei se alguém já teve a curiosidade Ali de entrar em algum site De cifra E viu ali aquele quadradinho Cheio de bolinhas Né? Com um G Um C Né? Que é aquilo, né? É Na música Na música popular Nós utilizamos As letras do alfabeto Pra representar as notas musicais Tá? Então É E aquele quadradinho Cheio de bolinha Que geralmente aparece lá embaixo Da música É justamente A posição do acorde Tá? Então Eu ensino também Como ler esses acordes Então Tem que entender isso Entendendo isso Você faz qualquer acorde Tá? Qualquer acorde É Então Na aula 4 Ensinei mais 2 acordes Tá aumentando Tá ficando mais difícil Por isso que tem que treinar Desde lá de trás Que foi O Mi menor E o Sol maior É O Mi menor Digamos que é uma outra Classificação de acordes Né? Então a gente tem os acordes Maiores E os acordes menores Né? Que são Digamos Os acordes básicos Temos também Outros tipos de acordes Temos acordes com sétima Com nona Com décima e primeira Enfim Não vou entrar em detalhes aqui Também eu não entro na teoria Tá gente? Porque A teoria Se a gente for entrar na teoria É um outro curso Tá? Então não entro na teoria Se alguém quiser entender um pouquinho mais Eu posso sugerir depois Outros meios Né? Pra que vocês possam entender isso Mas eu diria assim Um conselho Se você nunca tocou violão Né? Se você nunca tocou nada Né? Mas como o nosso curso aqui é de violão Se você nunca tocou violão E quer A prática Então Comece pela prática Tá? Depois você vai buscar entender a teoria Tá certo? É mais eficaz Aí É Fica mais claro De entender Tá? Então Nós temos essa outra classificação Mi menor Perdão Os acordos menores E os acordos maiores Até agora Tudo que nós vimos Lá maior Mi maior Ré maior Todos ali são os acordos maiores Representados por uma letra Maiúscula Né? Os acordos menores Eles são representados Pela letra maiúscula Juntamente com o Mzinho minúsculo Né? O M minúsculo De menor Tá? Então por exemplo Nós vimos O Mi maior Que é representado Pela letra E E nessa aula 4 Eu apresento a vocês O Mi menor Esse Mi menor Ele é O E Né? A letra E Com o Mzinho minúsculo É E Mi menor Beleza? Então tá E aí vocês vão fazer Então Deixei no material Um Sim Vamos lá Fazer os acordos Né? Mi menor E sol Vamos começar então Pelo Mi menor Que é o acorde Eu diria que Até agora É o acorde mais simples Tá? Dedo 1 Esse dedo indicador aqui Segunda casa Segunda casa daqui Quinta corda Então vamos lá 1 2 3 4 5 Prende Deixa aqui E o dedo 2 Que é esse dedo do meio aqui Segunda casa também Só que na quarta corda Ou seja Embaixo do dedo 1 Aí eu vou aqui E prendo Tá? Pressiono aqui Ficou com meus dois dedinhos presos aqui Os dois na segunda casa Dedo 1 na quinta corda E dedo 2 na quarta corda Tá? Toco Daqui de cima pra baixo Tiro Tiro Coloco de novo Toco Tá? Todo acorde novo Faça isso Tira, coloca Tira, coloca Tira, coloca Até pra Até memorizar A posição do acorde E o outro acorde Sol Olha, muita gente Reclama desse acorde Sol Muita gente Tem raiva desse acorde Sol maior Mas Depois As pessoas Amam o acorde Sol maior Incrível Talvez aconteça com vocês também Vamos lá É difícil Mas não é Tô achando que tá travando aqui Pra mim tá travando um pouquinho Não sei pra vocês Enfim, vamos lá Se acontecer alguma coisa Se ficar alguma coisa que vocês não entenderem Só falar, tá? Sol maior Dedo 1 Segunda casa Então aqui Primeira Segunda Quinta corda Pressiono Dedo 2 Terceira casa Sexta corda Lá em cima Pressiono E dedo 3 Na terceira casa Primeira corda Lá embaixo Pressiono Isso aqui Essa distância aqui É o que as pessoas Têm dificuldade Tá? E aí Tem gente que tem Muita dificuldade mesmo E aí Minha sugestão É o seguinte Tem uma outra forma De fazer Tá? Tem uma outra forma De fazer Que assim Pode ser mais fácil Porque a gente Vai aproximar um pouco Mais nossos dedos Mas pode ser Um pouquinho mais difícil Né? Porque a gente Vai utilizar O nosso dedinho 4 Porque o nosso dedo 4 Ele é o dedo mais fraco Que a gente tem Né? O dedo Ali da Pra quem é destra Da mão esquerda Né? No dia a dia A gente não utiliza Muito o nosso dedinho Nosso mundinho Né? Então vamos lá A outra forma A outra forma de fazer O sol Seria isso aqui A mesma coisa Com o dedo 1 Na segunda casa Quinta corda Dedo 2 Terceira casa Sexta corda O dedo 3 Que a gente colocou Lá na primeira corda Ele vai ficar Na segunda Segunda corda Mas o dedo 4 Ele vai entrar aqui Na primeira corda Tá? Então essa É uma outra Possibilidade De fazer o sol Maior Tá? Ele facilita Um pouco mais Porque junta Mais os dedos aqui 2 e 3 Mas ele também Utiliza o dedo 4 Tá? Então pode ser Uma vantagem Pra quem tem Muita dificuldade Nessa abertura aqui Mas em compensação A gente usa O dedo 4 Tá? Que é um dedinho fraco De qualquer forma Você vai ter que usar O dedo 4 Algum dia Na sua vida Né? Então Que seja agora Pra começar agora Tá bom? É Olha Pratique esse sol Se você fizer Vamos colocar aí 5 De 5 a 10 vezes Né? Essa posição Começa a ficar fácil Tá? Começa a ficar fácil E aí vocês vão Começando a pegar Um carinhozinho maior Por ele Até ele ficar mais fácil Tá certo? O que era ódio Vai virar amor Agora com o sol maior Sol maior Ele é representado Pela letra G Tá? Então Então é isso Muito bem Então fizemos O mi menor Mi menor E o sol maior Ok? Mi menor e sol maior Legal Pratique esses dois acordes Mi menor E sol maior Deixa eu ver Se eu coloquei Algum exercício De pass Ah, coloquei Coloquei Algumas sequências Na apostila Tem algumas sequências Na apostila Aqui Mas você pode fazer A sua própria sequência Com os acordes Que você já sabe Tá? Você pode fazer Com Com o lá Com o mi Com o ré O sol E mi menor Que são cinco acordes Que você sabe Até agora Tô falando isso Pra quem Quem não sabia Nada ali E vem acompanhando O curso ali Desde a primeira aula Tá? Então você pode Fazer a sequência Com os acordes Que você Sabe Na apostila Na apostila Eu passei Algumas sequências Específicas Pra vocês Treinarem Porque São Passagens São acordes Que vão ter Ali na música Que eu trouxe Também Pra prática Tá? Então a sequência Que eu passei Foi do lá Maior Esse acorde Aqui Para o sol Depois Eu passei Uma outra sequência Que é do sol Para o ré Essa é uma passagem Bem chata Minha gente Tá? Do sol Para o ré Depois Uma outra sequência Que eu passei Foi do sol Para o mi menor Aqui ficou Um pouquinho Mais fácil Porque O nosso dedo um Aqui ó Que é do sol Ele também É do mi menor Tá vendo? Fica mais fácil Né? Se a gente pensar Assim Em aproveitar Um dedo Né? Já deixar Um dedo ali E aí A gente tem Uma mudança Menor Para fazer Com os outros dedos E uma outra Passagem Que eu deixei Foi do mi menor Para o ré Né? Também a gente Tem que tirar Todos os dedos E montar o ré Mas é isso É prática Tá? Não tem outra Não tem outra Forma De vocês aprenderem Ah! E uma dica Que eu dou Também É Vocês estão Aí em algum lugar Que não estão Com o violão É Faça Os acordes No braço No seu braço Né? Pelo menos a posição Porque depois que você Força Porque depois que você for pro violão Fica mais fácil Tá? Garanto a vocês Fica mais fácil Então É... O lá Faz o lá No braço Faz o mi No braço Faz o ré No braço O sol E o mi menor Tenta lembrar ali Tenta lembrar ali Do acorde E faz no braço Né? Depois quando você for pro violão Você vai ver como vai ficar mais fácil Muito bem Ensinei o ritmo Guarânia O ritmo Guarânia Peraí Só um minutinho Tô achando que tá bem Pronto Acho que agora Voltou Tá travando Pra vocês Pra mim tá travando Um pouquinho Tá Vamos lá É... Se alguém não entender Alguma coisa Se travou Aqui Acho que Não sei se a minha conexão Tá um pouquinho ruim Mas tudo bem Estamos no finalzinho já O ritmo Guarânia Eu passei ali no comecinho Pra dar um exemplo Mas Ele é um ritmo assim De músicas Aqueles sertanejos Né? Pra quem não conhece É aqueles sertanejos Bem antigos Sabe? Hoje em dia a gente tem O sertanejo universitário O sertanejo É... Que a gente coloca ali Outros ritmos, né? Que... É... Que a gente pode utilizar Mas a Guarânia Ela tem um... Ela é... É aquele sertanejo Bem antigo mesmo É... Eu trouxe uma música Pra prática Que é a música De Alme Sater Que é a música Tocando em frente Né? Não sei se vocês conhecem Mas a Guarânia É esse ritmo aqui, ó Vou fazer primeiro No violão Só o som Do ritmo E aí é outra coisa Né? Que vocês vão dormir Lembrando também Que é isso aqui, ó Olha só Tá? São cinco movimentos No violão Eu faço Tom pra baixo E o tá pra cima Então, seria isso aqui, ó. Tá? E aí vocês podem utilizar também os acordes pra treinar, tanto os acordes como o ritmo, né? Juntar as duas coisinhas ali que você aprende. Então, por exemplo, vou pegar aqui o acorde Lá Maior e aí com o ritmo, ó. Vou trazer aqui. Sol. Mudei aqui pro Sol. Mudei aqui, deixa eu ver o Ré. Coloquei aqui o Ré, ó. Né? Se a gente for pensar isso na música, ó. Deixa eu pegar aqui... Deixa eu pegar o refrão, que são os acordes novos, ó. Sol e Mi Menor. Então, ó. Conhecer as manhas e as manhas É preciso amor pra poder goçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva É preciso chuva Para florir Tá? Então, como fica Guarânia na música, né? Com certeza vocês já escutaram. Talvez vocês não conhecessem esse nome, Guarânia. Muito bem, então... O que que nós vimos aqui? Vimos o acorde Ré Maior O ritmo Baião Essa música... Esse ritmo, perdão Na música Asa Branca Os acordes Mi Menor E Sol Maior O ritmo Guarânia E a aplicação desse ritmo na música Tocando em Frente Tá? Muito importante E eu vou frisar sempre isso Pratique todos os acordes Não acumule A dificuldade, né? Entre os acordes Sempre vocês vão aprender E o curso, ele foi pensado dessa forma Pra que vocês aprendam De forma Bem dividida ali Pra que vocês possam mesmo ter um progresso Então Estudou os acordes La e Mi? Depois de resolvido Resolvido que eu falo É assim Já tá memorizado o acorde La Já tá memorizado o acorde Mi Mesmo que ainda com alguma dificuldade Entre a passagem Já é Já é Digamos Meio resolvido, né? Depois acrescenta o acorde Ré Vai acrescentando aos poucos Mas nunca pule As etapas, né? Nunca queira aprender Tipo todos os acordes De uma vez só Tá? Assim você vai realmente Achar muito difícil E não é É questão de prática Tá certo? Gente Eu gostaria muito De agradecer a presença de vocês É... A próxima semana Terá mais uma vez A live Aqui às 18 horas Lembro mais uma vez As aulas 1, 2, 3 e 4 deste curso Já estão postadas, tá? Já estão disponíveis Neste Instagram da Clave Corda Também no canal do YouTube Meu, Bárbara Matiusse Coloquei aí Mais pra cima Deixa eu ver se eu consigo fixar Bom, mas enfim Tá aqui Consigo fixar Consegui Pronto Bárbara Matiusse É assim que escreve Tá? Também tá lá no canal Do Bárbara Matiusse Que sou eu É... E... Quem quiser o material Tá? Porque essas lives Elas são referentes Ao curso Então Todas as lives Elas são referentes Às aulas da semana Tá? Semana Na segunda-feira passada Eu fiz a live 1 Que também está gravada Está disponível também Aqui no YouTube A live foi referente Às aulas 1 e 2 Essa aula Foi referente Às aulas 3 e 4 Então Muitas coisas que eu falo aqui Está no material Tá bom? Então Quem quiser o material Ali O material está bem explicado Bem detalhado É gratuito Tá? Convidem pessoas também É... O curso é Para a terceira idade Mas qualquer pessoa Aprende Né? Por que que é Para a terceira idade Porque Primeiro que é Uma... Uma idade que eu gosto Muito de trabalhar Tá? Um período da vida Que eu gosto Muito de trabalhar Com as pessoas Mais ali Adultas Idosas Enfim Porque eu acho Que as pessoas Elas... Isso eu vivi muito Né? Assim ao longo Da minha jornada Mesmo como professora Eu tive então Muitos alunos Que já começaram Assim 50 anos Para cima Né? Então E... E era sempre A mesma A mesma conversa Tipo Ah eu queria muito Ter aprendido lá atrás Mas aconteceu tal coisa Tal coisa E eu fui deixando Então são pessoas que É... Tem esse sonho De tocar violão Não tiveram oportunidade E... E agora estão tendo Né? Hoje em dia É... Com essa facilidade Tecnológica A gente pode Proporcionar isso Né? Então Este curso Ele foi pensado Para as pessoas Adultas Né? De 50 anos Para cima Mas se você Assistir as aulas Você vai perceber Que você pode Aprender também Elas estão Realmente Mais Simplificadas Mais detalhadas Tá certo? Mas Todo mundo Pode aprender Tá bom? Então se você Conhece alguém Ou se você Quer fazer parte Do grupo Se você ainda Não faz parte Do grupo E quer fazer Para receber o material Fica à vontade Entre no link Lá da Que está na bio Tá? É... Receberei vocês Com muita satisfação Tá? Muito prazer E mais uma vez Obrigada Por esta Pela participação Pela presença De vocês Espero que vocês Tenham gostado Se ainda ficou Alguma dúvida Pode escrever Para mim Que eu respondo E amanhã Será postado Então Aula 5 Tá? E quem estiver No grupo Então recebe O material E na próxima Semana Nos encontramos Aqui ao vivo Às 18 horas Tá? Então um abraço Para vocês E até a próxima Semana Tchauzinho 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 Tchauzinho